Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Tenho uma alegria enorme de apresentar esse programa porque ele é um programa de utilidade pública que a nossa TVE leva ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário. Vocês entram aqui e aqui vocês tiram todas as dúvidas que vocês quiserem a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas através dos seguintes endereços que nós vamos colocando aí na tela. Através do nosso e-mail, é tranquilo que vocês podem mandar. Podem mandar através do WhatsApp, que também é bem tranquilo. E podem mandar também um vídeo. Peguem o telefone celular de vocês e coloquem na posição horizontal, assim, tá? Assim, nessa posição. Aí vocês fazem a pergunta, dizem o nome, a cidade, caso não estejam em Porto Alegre, e o assunto que vocês querem perguntar. Perguntem sempre que nós vamos entregar o vídeo para um de nossos representantes aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa também, pode entrar na página TVE ao vivo e assiste o programa sem o mínimo problema. Pode esperar um dia ou dois e assistir no YouTube também, porque esse programa entra lá. Agora, se você ficou com qualquer dúvida a respeito do que foi dito no programa, ou de alguma resposta que você que estava esperando, você pode assistir o programa amanhã de manhã. Oito e quinze da manhã, nós estamos aqui de volta para apresentar novamente o Consumidor em Pauta. A reprise do Consumidor em Pauta é diariamente às oito e quinze da manhã. Tá bom? Já falei muito, vou falar menos um pouco hoje, para poder aproveitar bem a presença aqui, porque hoje nós vamos falar de direito de família e as sucessões, e eu vou conversar com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem por aqui, graças a Deus, com saúde, com todos os cuidados necessários, máscara, álcool gel, para sairmos todos juntos dessa o quanto antes. É verdade, nós precisamos sair o quanto antes mesmo, porque o senhor ainda não participou, mas nós temos todos os anos, a gente faz uma janta do pessoal do consumidor todo, e o senhor não participou ainda, mas é mais ou menos lá por novembro. Se até novembro a gente pudesse se reunir pessoalmente, vamos fazer essa reunião, se não falamos aqui pela internet. Doutor Pedro, eu tenho várias perguntas aqui, várias mesmo, e eu vou começar já imediatamente fazendo as perguntas, para que o senhor possa atender os nossos telespectadores. A primeira pergunta é da dona Maria Helena, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, tem uma irmã de 22 anos que é autista, e recebe uma pensão do governo federal faz nove anos. Ela é filha só do meu pai. Com as novas regras da Previdência, ela seguirá recebendo a pensão? Tá, vou fazer primeiro um esclarecimento. A gente não chama esse valor, essa rubrica que ela recebe de pensão, ela não se confunde com uma pensão que um pai pagaria, é um benefício. Se é pago pelo governo federal, é um benefício. Em sendo ela autista, portanto portadora de uma deficiência, provavelmente essa pensão, esse valor que ela recebe é um benefício, é um BPC, que é a sigla de Benefício de Prestação Continuada. E o novo regramento, a reforma previdenciária recentemente aprovada, ela não alterou em nada essa questão do pagamento desse benefício para as pessoas com deficiências. Então, ela não precisa se preocupar que não haverá qualquer alteração no alcance dessa verba pelo governo federal para a pessoa portadora da deficiência. A próxima pergunta é da dona Angélica, e ela mora na cidade de Tapes. Ela diz o seguinte, meu noivo está preso. Eu gostaria de saber se quando me casar, serei emancipada. Tenho 17 anos e meus pais concordam com o casamento. Gostaria de saber se vou poder visitá-lo depois do casamento também. Vai poder ou não, doutor Pedro? Vai poder visitar. E com relação à questão da emancipação, se os pais concordam com o casamento, e o casamento é um dos atos que automaticamente emancipa o jovem entre 16 e 18 anos, então ela automaticamente está emancipada, atingiu a maior idade para todos os fins legais, como se tivesse 18 anos, vai se casar e vai ter a ampla liberdade para praticar todos os atos da vida civil, inclusive visitar o companheiro no presídio, sem problema algum. Estará emancipada e poderá visitar o noivo, o futuro marido. Tomara que o noivo não esteja no presídio por culpa de algum ato impensado, drogas ou coisa parecida. Tomara que seja um crime comum, e ele esteja lá. Nunca é bom estar no presídio, mas melhor não é assim. Só uma outra questão, essa jovem não pode se dispor com os pais antes de casar, porque essa autorização, os pais podem revogar até o casamento. Então, se às vésperas eles revogam, ela perde a autorização, consequentemente não é emancipada. A terceira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma anônima que mora na cidade de Canoas. Meus sogros faleceram e deixaram uma casa de herança. Meu marido e sua irmã são os herdeiros. Foi feito o inventário, ficando 50% para cada um. Agora apareceu um comprador, e ela que mora na casa, com a família, não quer vender. Os impostos estão atrasados, e ela não faz nenhum tipo de manutenção na casa. Como fazer para resolver esses problemas, doutor Pedro? A gente vê esse tipo de questão envolvendo propriedade de posse de imóvel, ela é bem recorrente no programa. Eu vou começar respondendo ela da mesma forma que eu, em algumas outras ocasiões, comentei. Ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém no imóvel, a ser coproprietário. Então, no momento em que duas pessoas são proprietárias do imóvel, como é o caso do telespectador e da irmã, e apenas um está usando e não quer nem vender para terceiros, tampouco comprar do outro que não está usando, a pessoa que está privada da sua propriedade pode ingressar com uma ação não apenas de extinção de condomínio, que vai levar o bem a um leilão judicial, como também, cumulativamente, de fixação, arbitramento de fixação de aluguel e extinção de condomínio. Então, esse senhor, ele pode ingressar com essa ação, ele vai receber um proporcional pelo correspondente à cota, o 50% dele. Então, se o aluguel for 3 mil, por exemplo, ele vai receber 1.500. E minha irmã não adquirindo a parte dele, esse imóvel, ele vai para leilão. Um terceiro vai ser publicado na mídia, nos jornais, um terceiro vai poder comprar esse imóvel e os frutos da venda vão ser divididos. Porque uma pessoa unilateralmente não pode obstar que outros proprietários, no caso, o nosso telespectador é só ele, mas, em havendo outros, não podem privar os outros do uso do seu direito de propriedade sobre imóvel. Então, o nosso sistema jurídico, ele prevê essa possibilidade de se ingressar com essa ação para encaminhar o imóvel a uma venda forçada, a uma venda judicial. E daí o valor vai ser dividido entre os dois. Então, o encaminhamento é esse, a ação de extinção de condomínio. E, nesse caso aqui, são duas pessoas, são dois irmãos que disputam uma casa. Agora, tem casos em que são muito mais herdeiros, ainda são cinco, seis, sete herdeiros. Tendo uma casa só, vale a mesma coisa no caso de serem muitos irmãos, doutor Pedro? Basta um não querer continuar com o proprietário e se sentir prejudicado, que pode ingressar. É por isso que eu digo, ninguém é sócio se não quiser, em imóveis. Então, sim, qualquer um dos proprietários pode ingressar. Temos mais uma pergunta aqui, que é do senhor Jorge. E ele coloca aqui entre parênteses, nome fictício. Está bem, senhor Jorge? Minha mulher e eu estamos dissolvendo uma anel estável que foi oficializada em Comunhão Universal de Bens, com Comunhão Universal de Bens. Sou profissional liberal, tenho meu próprio negócio e estou com uma dúvida. Os bens adquiridos por mim para serem utilizados no exercício da minha profissão também entram na partilha? Entram, doutor Pedro? Não, não. Esses bens não entram. Embora o regime da Comunhão Universal, hoje ele é um regime excepcional. Até 1978, ele era o regime padrão. O regime que, não manifestando a escolha pelo regime, era pelo qual todo mundo casava. Hoje é o da Comunhão Parcial de Bens. Então, até chama atenção alguém tendo uma união contemporânea pelo regime da Comunhão Universal. não é muito comum. Mas, embora todos os bens, o patrimônio imobiliário e valores particulares, ou seja, recebidos de família, sejam partilhados, entra tudo de todos, existem algumas exceções. E uma delas são exatamente os instrumentos, as ferramentas, ou o que seja necessário para a execução da atividade laboral. Porque, imaginamos um dentista, por exemplo, que monta um consultório. Como é que ele vai partilhar o maquinário do seu consultório e vai ficar sem condições de seguir com a sua atividade profissional, em prejuízo, enfim, ao seu sustento. Então, instrumentos e demais bens necessários ao exercício da profissão, eles não entram na partilha. Eles são exclusivos desse senhor, ainda que casado, ou com união estável pelo regime da Comunhão Universal de Bens. Me diga uma coisa, doutor Pedro, esses livros técnicos que o senhor tem aí atrás do senhor na sua estande, eles também se dividem ou não? Não se dividem porque o senhor tem que ver. É, não, esses são meus. São seus. E ninguém toca. Não se dividem. Não, não, se ninguém toca. Ah, pois é. O meu aqui, eu tenho um problema com os meus livros aqui, que é a minha mulher, né? Porque a minha mulher gosta muito de limpeza. Então, ela vive passando paninho aqui nos meus livros para limpar um pouco. Eu digo, deixa assim, uma poeirinha faz bem para os livros até. Bom, vamos lá então. Tem mais uma pergunta aqui do senhor Giovanni, que mora na cidade de Campo Bom. Estou com um problema com minha sogra e gostaria de solucionar para viver em paz com a minha família. Todo mundo quer viver em paz com a família, não é, senhor Giovanni? Briguei com a minha esposa, briga de marido e mulher e minha sogra, que mora na nossa casa, assistiu e acabou me expulsando de casa. Puxa, a sogra é daquela sogra de foca na bota, né? Ela não permite que eu veja a minha filha de quatro anos. Aí o senhor Giovanni pergunta, doutor, e eu pergunto para o senhor, o que posso fazer para solucionar esse problema? Olha, não há nada que aconteça com um casal entre marido e mulher, companheiros, que possibilite que ele seja afastado do convívio com os filhos. Então, resumidamente, não, a relação parental, a relação filial, pai, mãe, com os filhos, não pode ser afetada por desentendimentos entre o casal. Então, se este, se este senhor, o telespectador, foi convidado a se retirar, digamos assim, da casa, o que já me chamou a atenção, porque ele refere que a casa é dele e da esposa, então assim, a gente já começa a tentar imaginar o cenário, como é que isso se desdobrou para ocorrer dessa forma, então provavelmente a esposa também concordou com a saída dele, se não teria assim surgido, mas enfim, não há nada que possa obstar ele de ter contato com os filhos, então, em seguindo, persistindo essa resistência, seja da sogra, seja da ex-companheira, da mãe dos filhos, ele vai ter que entrar com uma ação judicial de regulamentação de guarda, que se chama, e fixação de convivência. Antigamente, se falava visitação, mas hoje em dia a gente não gosta de usar o termo visitação, porque pai não visita, pai convive. Então, quando um casal se separa, a ação que entra, que se ingressa para o genitor que sai da casa, que é o que vai buscar ter estabelecido ali os dias, os horários de convivência a seu favor, ele vai ingressar com essa ação, fixação de guarda para ser decidido se a guarda vai ser unilateral ou compartilhada e a fixação da convivência. Dias tais, horários tais, etc. Então, é isso que esse senhor tem que fazer. Se ele não conseguir, sob a forma do diálogo, avançar nesse sentido, é só pela via judicial, mas o judiciário, ele tem todos os mecanismos para ampará-lo, porque a gente não pode nunca esquecer que por trás de uma situação envolvendo um casal tem uma criança que ela é inocente, ela não tem relação alguma e o direito de convivência com os pais, mais do que o direito dos pais, ele é um direito das crianças. Nós, os advogados de família, a gente gosta de dizer nós somos em primeiro lugar advogados das crianças. Então, a criança não pode ficar no meio de um cabo de guerra entre um casal. Então, tem que sempre ser pensado sob a ótica do melhor interesse da criança. Se não está sendo feito isso, o judiciário, ele tem que interferir para encaminhar dessa forma. Então, esse senhor deve procurar os seus direitos, sim, e ingressar com essa medida. para não ser afastado do filho. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, mas o nosso intervalo é bem rapidinho. É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e já volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e nós estamos falando hoje de direito de família e sucessões. E eu tenho uma pergunta particular para fazer para o doutor Pedro aqui, porque o doutor Pedro Verde é quem está participando e respondendo as perguntas de vocês. Não é exatamente uma pergunta, doutor Pedro, é um comentário que eu faço sempre, que eu me deparo com assuntos como esse, do seu Giovanni aqui, que não pode ver a filha porque a sogra não deixa, porque a mulher não deixa, sei lá. Eu acho, doutor Pedro, na minha concepção, que as únicas pessoas que não podem sofrer quando existe uma separação são as crianças, porque o amor por uma mulher, de uma mulher por um homem, esse pode acabar. Agora, o amor de um pai por um filho, uma mãe por um filho, esse não acaba nunca. Com certeza, infelizmente, e os pais muitas vezes não se dão conta, a criança é quem mais sofre, porque ela, independente da idade, 2, 3, 5, 10, 15 anos, ela vê e absorve muito mais do que os pais acham que elas estão percebendo. A criança, ela capta as coisas muito facilmente, e a gente vê isso quando uma criança é submetida a uma conversa com uma psicóloga, com uma assistente social, a um processo de perícia judicial que acontece nos processos, os danos são, muitas vezes, irreversíveis. Eles vão respingar ao longo de toda a vida dessa criança. Então, infelizmente, as pessoas não têm essa clareza do, essa noção do impacto na vida dos filhos que essa desavença com o ex-companheiro ou ex-companheira pode causar. É bem entristecedor isso, né? O nosso papel como advogado é tentar mostrar e se minimizar, sempre tentar proteger ao máximo a criança. Pois é. Eu fico, quando eu faço o programa de família e sucessões aqui, eu fico pensando sempre, tomara que não tenha nenhuma pergunta que atinja a criança. mas, lamentavelmente, esse é um assunto quase que recorrente. Bom, a dona Noêmia, que mora na Barra do Ribeiro, ela diz o seguinte, em agosto vou completar 18 anos. Tenho uma filha de 3 anos e moro com meus pais. Gostaria de saber se, ao completar 18 anos, posso morar sozinho com minha filha. Quero trabalhar e me sustentar, mas meus pais não concordam. Claro, pode sim, com 18 anos ela tem plena capacidade para fazer o que quiser. Não precisa de autorização dos pais, claro, sendo prático agora, viás prático, se ela tiver condições de se sustentar, arruma a mala e vai, vai fazer seu lar, vai fazer sua casa. Eu acredito que esse não concordar dos pais seja o apego, aquela questão que os pais têm uma dificuldade quando o filho sai do ninho, é uma moça jovem com filho pequeno, daqui a pouco estão achando que ela pode precisar de ajuda, então, acho que faz parte do processo, mas legalmente não há nada que há imposta de sair de casa. É, esse negócio que o doutor Pedro falou agora realmente é assim mesmo, eu tenho uma filha de 21 anos, é uma universitária, e eu às vezes me policio, fico pensando, eu estou agindo direito, eu estou agindo mal com ela, porque ela é uma pessoa extremamente caseira e tudo, mas quando ela sai, fico eu e a minha mulher aqui pensando onde andará a nossa filha, mas ela não, não tem perigo que ela não anda em lugar não permitido, mas é difícil isso, sem doutor Pedro, deixar que saia do ninho é difícil. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta do senhor Vilmar, que mora no bairro Belém Novo, o meu vizinho está fazendo a casa colada na minha, e isso está provocando infiltrações na minha parede, falei com ele que se nega a resolver o problema, o que posso fazer nesse caso? Pergunta o senhor Vilmar lá de Belém Novo. Bom, se a obra é uma casa em construção, pelo que me parece, se a obra está em andamento ainda, existe uma ação que tem um nome, um nome curioso, que se chama Anunciação de Obra Nova. Essa ação, ela se presta exatamente a isso, tu demonstra que uma construção contígua paralela a sua residência está causando algum dano. Claro, tem que fazer a prova, mostrar fotos, instruir a ação, como a gente diz, demonstrar da forma mais clara o dano que a sobra está fazendo na nossa propriedade, como daqui a pouco está empurrando um muro, uma rachadura, uma infiltração, como no caso. se o juiz recebe essa petição inicial com essas provas e verifica, ele pode liminarmente mandar, o que se diz no vocabulário comum, é embargar a obra. Então, ele suspende essa obra até que sejam feitos os reparos necessários para que ela possa continuar. em não sendo feitos esses reparos ou em essa obra terminando, porque essa ação de inunciação de obra nova, ela pressupõe obra em andamento, em execução. essa obra terminando e sendo verificados ainda, posteriormente, os danos na construção do telespectador, ele pode ingressar com ação de indenização por danos materiais. Ele vai demonstrar quais foram os danos causados na sua construção, se rachadura, se infiltração, vai apresentar um laudo de um profissional, do empreiteiro, do pintor, que vai relatar isso, vai orçar o necessário para fazer esse conserto e vai pedir em juízo para que o vizinho seja condenado a pagar. Se realmente for comprovada a existência desses danos materiais na construção e que eles decorrem da obra, o vizinho vai ser condenado a arcar com esses reparos aí necessários. Então, são duas coisas, duas situações. A ação é paralisar a obra e, não sendo feito isso, dá também para pedir a indenização pelos danos causados na residência do telespectador pela questão da obra. Então, tem recurso. Tem recurso. Essas coisas, doutor Pedro, elas são muito comuns, aparecem muito no seu escritório, é uma coisa muito devagar, assim, só de vez em quando aparece alguém reclamando de uma obra do lado da sua casa. Muito comuns. É muito comum. Não apenas em casa, mas em apartamentos também. Contra os condomínios, questão de infiltração, falta de manutenção, é bem comum. E são processos, geralmente, que demoram, porque a maioria deles vai para a questão de perícia. É chamado, porque ambas as partes vão levar um profissional para dizer, o dano é esse, o outro vai dizer, não, o dano não é esse, é um pouco menos. Então, o juiz chama um terceiro de confiança dele, que é um perito, para ir lá e dizer, não, o dano é esse. E isso tudo pode ser impugnado por todas as partes. Então, assim, é um processo que ele demora um pouco, é um processo chato, mas ele resolve. Sabe, então. Doutor Pedro Verde, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e trazer esses esclarecimentos todos ao nosso aos nossos telespectadores. Gosto muito de fazer direitos de família, acho que se fosse mais moço até advogado seria e trataria de direitos de família. Não para concorrer com o senhor, claro, porque, mas gostaria. Doutor Pedro, muito obrigado, dá um grande abraço em casa aí e cuide-se, saia sempre de máscara. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta, eu vou tratar aqui no programa de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.